Bom dia moradores do Jardim Tussabará Ali na frente está o super mago Aliada Mascaranha e aqui a continuação da Cal Weavers E essa aqui é a grande represa que estão fazendo E lá no final é o nosso arroz e mangueira Não está nem funcionando, eles já botaram ali algo paliativo Agora imagina quando descer toda essa água aqui Eles já fizeram até uma represa Destruindo toda a natureza E ficamos como? Com as casas inundadas Absurdo